Nada, eu me pego com nossa conversa aberta De longe pareci ouvir você me chamando Por um momento senti seu cheiro Só de olhar a sua foto Um momento senti seu cheiro Só de olhar a sua foto Uh, 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 uh A ansiedade vem tomando cor Faz o que eu percebo que eu não mais a vejo E agora como fica a saudade Nesse trajeto Por um momento se tornam lembranças A vida é sempre bela quando se tem o amor Com você meu mundo parece parar E nada mais importa quando estou ao seu lado Seu abraço é o que me dá força pra continuar Uh, uh, uh A ansiedade vem tomando cor Faz o que eu percebo que eu não mais a vejo E agora como fica a saudade Nesse trajeto Porque os momentos se tornam lembranças E já dizia aquela frase bem antiga Quando os dois se amam Barreira alguma vai nos separar Você é o que eu procurava pra minha vida Você é a minha pessoa favorita Eu te escolhi pra tudo sempre E pra sempre cuidar de nossos corações Não entre nenhum avião que possa cair Não coloque sua mão que possa ter uma bomba Não ofereça sua vida pra um atirador Preciso de você É você que me dá coragem 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 É você que me dá coragem